Oi pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje eu estou aqui para tirar muitas dúvidas de vocês, então fiquem até o final que vocês vão gostar. Oi meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um vídeo. Muita gente tem perguntado para mim a respeito de legalidade da pesca com o PCP. Existe uma normativa do mapa, ou seja, do Ministério de Pesca, e é liberado você pescar com arco, é liberado você pescar com arvalete, é liberado você pescar com estilingue, então existem várias modalidades. Se você quer saber mais detalhes a respeito disso, tem um canal no Guia do Mato que você vai ter todos os esclarecimentos a respeito dessa legalidade. Mas eu posso dizer com absoluta certeza que não tem problema nenhum você pescar com PCP. Inclusive essa aqui vai ser lançada como arvalete tático, que é a nossa menor, não foi lançada ainda, mas vai ser lançada até o final do ano. Está aqui que é a mais top. Na descrição lá do mapa, você pode atirar a seta da maneira que você quiser. Qual é a classificação de um arbalete? Vamos primeiro estudar um pouquinho de história. Arbalete é uma evolução da crossbow, ou da balestra, ou da besta. Em cada lugar tem um nome, ou da crossbow. Isso foi inventado na China, há 500 anos antes de Cristo. E o arbalete? O que significa um arbalete? É uma balestra. Precisa ter gatilho. Arco já existia. Colocou gatilho, vira uma balestra, vira um arbalete. Então colocou gatilho, transforma num crossbow, transforma numa besta, ou num arbalete. Arbalete veio de arbalestre, que foi feito, o nome foi dado na França, e aqui no Brasil nós abrasileiramos para arbalete. Os arbaletes, ou as crossbows, se vocês não sabem, são classificados em sistema de propulsão. Por exemplo, arma de fogo, qual é a propulsão da arma de fogo? Pólvora. Qual é a propulsão de um arco? É a corda e o arco. Antigamente não tinha essa tecnologia toda, então usava-se o arco e a corda. Pode-se usar mola. Vocês sabiam que existem arbaletes ou balestras movidas a mola? Vocês sabiam que existem arbaletes e crossbows movidas a elástico? Que é os que vocês usam na caça submarina. Mas também existem os arbaletes movidos a ar pneumático. No caso aqui, essas armas. Então, o que é um arbalete? É tudo que atira seta. Seta pode ser flecha, pode ser arpão, pode ser tudo. Então, atirou seta, tem gatilho, é arbalete. No caso aqui é um arbalete de ar comprimido, pressurizado. Essa é a única diferença. Não importa se você está pescando ou praticando o controle de espécies invasoras com uma arma pneumática. Ela atira seta, tem gatilho e o sistema de produção de ar. Então, ela é liberada. Basta consultar. Vamos colocar aqui na descrição o link do arquivo lá do mapa, que é o mistério que controla a pesca liberada. Lembrando, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Pratique consciência. Aqui nós não incentivamos o babate, nem o controle, por exemplo, de um dourado, um pacu, tucunaré. Você pode, sim, pescar tranquilamente, por exemplo, tilápia, carpa, bagra africano. E tem um monte de outras espécies invasoras que você pode controlar na quantidade, como amador, de até 10 quilos. Essa é a lei, mas um exemplar. Então, verifique isso que você está dentro da lei. Preocupado com dentro da lei, nós desenvolvemos essas armas aqui. E todas as nossas armas. Todas. 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 Tiger. Olha a coisa mais linda que a Tiger. Aqui foi instalado um SpinCast profissional. Ou seja, o melhor SpinCast, o melhor suporte para SpinCast. Olha como que fica top. Foi colocado uma lanterna aqui para pescar de noite. Pescar de noite, você liga a lanterna aqui e pesca de noite. Um Red Dot simples e um cilindro top aqui. Esse cilindro rende de 30 a 20 disparos sossegado com um percussor de 3,5. Você que precisa de mais força, coloca o percussor de 6 milímetros, coloca um cilindro maior, fica top. Olha. Todas as nossas armas. Qual é a diferença? Para você pescar, pessoal, você não pode usar o cano raiado. O cano raiado, primeiro, vai dar giro na flecha. Não é interessante dar giro na flecha, na pesca. Não é interessante também colocar o cano raiado, porque o cano raiado vai cortar a linha. Pode ser que você dê lá 3, 4 disparos, mas vai cortar a linha. Então, você vai perder a flecha ou vai perder o seu peixe. Então, não use. Outra coisa. Cano raiado, efeito de aço carbono. Você vai usar, ele vai enferrujar. Os nossos canos de flecha são top projetados para isso. São canos lisos nas medidas das flechas. Nós pesquisamos muito. Faz mais de 4 anos que a gente está pesquisando isso. Já era para nós ter lançado isso aqui há 2 anos atrás. Perdemos a eleição, né, filho? Foda. Perdemos a eleição. Seguramos tudo. Bom, então tem que ser cano liso, tem que ser um cano de inox, ou um cano de latão, ou um cano de alumínio, para que não enferruje. Tem que ser liso e tem que ser liso perfeito. Não é que é liso, não. É que você vai usar. Tem que ser perfeito. Lembrando, ah, eu posso fazer aqui em casa, tirar o meu cano. Por exemplo, você tem uma Tiger, você tem uma caçadora, você tem uma Elite. Quer utilizar? Pode utilizar. Você quer fazer um lá no seu torneiro? Você pode fazer lá no seu torneiro. Só que o que acontece? Sai mais caro do que comprar com a gente. Porque nós fazemos em grande quantidade. Então, você vai lá no seu torneiro e ele vai te cobrar mais caro do que fazer com a gente. Então, é melhor você comprar com a gente, para você pegar um padrão profissional, já testado, já aprovado, com tranquilidade. Muita gente tem pescado. E muita gente tem me relatado o seguinte. A arma é muito forte. Não precisa nem de fisga. Atravessa o peixe, o próprio a flecha traz. Porque a flecha, quando você ativa o peixe, atravessa. Ela vira de lado lá depois do peixe. Então, ele vai trazer apenas com a flecha. Nossas flechas também tem lugar para colocar fisga. Mas é sossegado. Peixes aí, você não vai, por exemplo, usar uma arma das aqui para pegar lambari. Então, você vai lá, você vai pegar uma tilapa de 3 kg, 4 kg, 5 kg, 10 kg. Ela vai atravessar tranquilamente. Ah, mas o peixe fica lá no fundo. Ela alcança lá no fundo, sim. Outra coisa. Se você não alcançar com essa arma o peixe no fundo, com outra você não vai alcançar. Com arco você não vai alcançar. Com balestra você não vai alcançar. E com estilingue você não vai alcançar também. Porque essa arma tem tanta força que ela vai lá no fundo, sim. Ah, mas desvia. Não desvia. Porque nós já, em parceria com o pessoal, o guia de mato, que é lá o Luiz. Você tem um canal do guia de mato aqui embaixo. Você vai lá com o Luiz e ele vai explicar isso para vocês. Com o Jardel Binsky também. Nós fizemos parceria com esse pessoal porque eles realmente entendem de pesca com arco, com estilingue e também com balestras. Eles já desenvolveram essas flechas, essas setas, há muito tempo. E repassou a tecnologia para a gente dessas setas. Faz assim, faz assado, faz assim. E chegamos numa seta ideal. Então você pode pescar tranquilamente, com legalidade, sem problema algum. Outra coisa. Entrou a piracema, você não vai mais pescar, coloca o cano de chumbinho e vai utilizar como cano de chumbinho. Vai utilizar ela como uma carabina normal, com a PCP normal. Você tem várias vantagens de adquirir uma arma, adiante, porque você pode pescar com ela. É um custo muito barato. As setas são baratas. O pessoal fala, a seta é cara, a flecha é cara. Não é porque uma flecha dessa, você tem uma flecha que eu atirei mais de 300 vezes em teste e ela não quebrou. Agora, se vai atirar em coisa dura, aí é complicado. Coisa dura é mais complicado. Mas mesmo assim, ela aguenta a pancada. Se uma flecha dessa nossa quebrar em qualquer coisa, não ter um objeto duro, com certeza outras flechas, outras setas que você vai utilizar, também vão quebrar. Isso que foi feito para atirar em ovos moles. Vocês estão entendendo? Atirar ovos moles para transfixar, ou seja, passar e foi. As flechas funcionam com energia cinética. Eu acho que é isso mesmo que fala. Todo corpo em movimento tende a ficar em movimento. Você atira um chumbo, por exemplo, o chumbo vai bater em um alvo duro, ele vai abrir, expandir e já vai entregar energia ali. Ele não vai continuar em um. Como a flecha é grande, e geralmente as flechas são feitas com aço carbono pesado, as pontas são posadas, ela fura mesmo. Ela vai furar o seu alvo, principalmente se for um peixe. E a fórmula fecha o peso da flecha, a velocidade de trás da flecha vai continuar empurrando. Todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. O partimento que você atira um chumbo, ele vai esmagar, ele vai abrir e vai parar. A flecha não para. Também tem outra coisa. Atirar em ovos duros, de acordo que ela vai ficar, por exemplo, numa madeira, a madeira tende a fechar novamente. Ela vai entrar, ela vai fechar e vai ficar difícil até para você tirar. Mesmo em ovos de EVA, que são macios. Essas PCPs atirando em EVA, vocês podem pesquisar aqui com a gente. Nós já tiramos em EVA, você não consegue tirar a flecha depois. Tão difícil de tirar. E algumas dessas flechas chegam a atravessar com a PCP. Com a PCP chega a atravessar o alvo de EVA. Outra coisa que é importante, muito importante mesmo. Isso aqui, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Tudo na vida causa dano. Por exemplo, você tem coragem de ficar em frente a uma pessoa querendo atirar pedra em você? Você fica na frente a uma pessoa com um pedaço de pau tentando bater em você? Então, assim, o que eu quero dizer? Tudo que você tem medo de ficar na frente. Tudo. Tudo que você tem medo de ficar na frente. Pode ser uma PCP de calibre 4.5, 5.5. Se você tiver medo de ficar na frente, é porque ela vai te causar um dano muito grande. O que causar um dano em qualquer coisa que você atirar, com certeza. Se você não fizer o abate, vai machucar pra caramba. Então, isso aqui é uma coisa para ser operada com responsabilidade. Porque ela é muito forte mesmo. Tanto com chuminho, tanto com flechas. Meu amigo, isso aqui faz estragos inimagináveis. Senão, o pessoal não usava arco e flecha na época da guerra. Se em época de guerra, lá na época medieval, o pessoal usava arco e flecha. Inclusive, existem alguns pelotões hoje de forças especiais que usam arco e flecha. Vocês sabiam disso? Que usam arco e flecha pra fazer o abate do inimigo sem fazer barulho. Então, não é porque isso aqui é uma PCP que você vai ficar na frente. E eu falo uma coisa. Se você ficou na dúvida. Ah, eu não tenho coragem de ficar na frente. Com certeza vai machucar e vai causar algum dano. Então, é um produto muito bom, espetacular. Mas não é brinquedo. Tá bom? Não é brinquedo. Vou deixar isso claro. Tem gente vindo aqui falar o seguinte. Ah, que faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Olha, se você tiver coragem de ficar na frente, então não faz mesmo. Mas ninguém tem coragem. Todo mundo, na hora que você mostra um estilinho pra ele com uma pelota. E no YouTube tem pessoas fazendo abates de porco com estilinho. Só procurar no YouTube aí, abate de porco com estilinho que você vai achar. Você tem coragem de ficar na frente do estilinho? Não tem. Então, isso aqui também, não brinque com isso aqui, tá? É muito, muito forte mesmo. Falamos sobre legalidade. Falamos sobre potência. Vamos falar agora a respeito das armas em si. Todas as nossas armas utilizam cano de flecha. Basta você comprar com a gente que vai servir certinho. Caçadora. O pessoal tem perguntado muito a respeito da caçadora que eu não tenho feito vídeos, tá? Caçadora, pessoal, é um produto nosso. Caçadora, nossa, explosivo. É um produto nosso vendido só por encomenda. Cilindro de 500cc. Válvula de inox. Bridge de latão. Tem já, segundo, primeiro e segundo estágio. Tem ajuste de mola. Tem gatilho super sensível, ou seja, o gatilho de dois estágios. Pistol Grip AR-15. A arma ficou muito top. Esse é o modelo 2024. A Tiger é a nossa caçadora antiga. Aquela primeira Tiger que você lembra lá quando nós lançamos, não existe mais. Isso já desde uns dois ou três meses atrás. Caçadora é assim. Vendida só por encomenda. Tiger você consegue achar no site. Elite você consegue achar no site. Caçadora só por encomenda pelo WhatsApp. Porque é uma arma feita sob encomenda. Feita tudo certinho, bonitinho, do jeito que você quer. Elite. Nossa arma mais vendida hoje. Arma muito leve. Muito leve meus. É uma das armas mais leves que a gente desenvolveu. Você consegue dividir um cano de 12 polegadas, 24 polegadas, até o de 27. Mas a gente mantém só uma produção de 12 e 24 polegadas. Quem vai pescar, pessoal, precisa comprar um SpinCast caro igual a esse, top de linha? Não, não precisa. Nós fizemos vários testes com SpinCast feitos em casa. Igual a esse aqui, que foi o mais simples que eu... Ficou em R$5,00 isso aqui, quando eu fiz. Porque eu comprei só esse suporte aqui embaixo. E aqui eu já tinha o cano de cima, eu tinha aqui em cima. Hoje você vai pagar um pouco mais caro. A Elite está aqui. A nossa mais vendida, top. E eu fiz isso aqui melhor. Gastei R$25,00. Está aqui. Isso aqui resolve o seu problema. O pessoal vai falar a respeito de captura de peixe. Moço, não tenha medo. Não tenha medo, sim. Porque já temos vídeos aí do pessoal pescando. Precisão, pessoal. A precisão disso aqui. Você dá 10 disparos numa caixinha de cigarro a 10 metros. Numa caixinha de cigarro a 10 metros. A cada 10 disparos, 8 ou 7 que você acerta. De dentro do barco. Porque o barco, ele balança. O barco, ele balança. Estou falando de barranco, não. O barco balança. Você tem que ser bom de tiro. É tão divertido. É tão divertido. Porque dificulta o seu acerto. Mas você fica tão bom. Que a cada 10 disparos, 5 a 8 disparos, você acerta a caixinha de cigarro. Olha só. A caixinha de cigarro desse tamanho. Um pouquinho maior que uma lambari, né? Vamos dizer assim. É um peixe de 4, 5 quilos. Você acha que você não vai acertar? Claro que vai. Você acha que não vai atravessar? Vai também. Você acha que você vai tirar ele do rio? Tira também. Isso de cima de um barco. O barco balança. Imagina de cima de um barranco. Em termos de controle de espécie invasora, você tem um javali. Se você colocar a flecha de abate. Existem várias pontas de abate. Meu amigo. Você pode tirar na bunda dele. Você pode tirar do lado dele. Você pode tirar de cima para baixo. Aonde você atirar, ela vai continuar indo. Ah, porque o javali tem uma carapaça no tamanho do bonde. Meu amigo, se você não fica na frente de um stilingue, não fique na frente de uma PCP atirando setas. Porque se pegar na bunda do javali, vai sair lá na cabeça. Você está mentindo? Não estou. Não estou. Basta você fazer seus testes. Basta você pesquisar na própria internet e no YouTube. Se a pessoa consegue fazer com um arco. Se a pessoa consegue fazer com uma balestra. Se consegue fazer com qualquer outro equipamento mais simples, vamos dizer assim. Você vai conseguir fazer com isso aqui. Principalmente porque é uma arma muito mais compacta. Essa aqui é uma arma muito fácil de operar. Você opera com uma mão só. Você colocou a seta aqui, você pode tirar na bunda do bicho que sai lá na cabeça. Ah, não sai. Não vai sair se você tirar 100 metros. Se você tirar 100 metros, não vai sair mesmo não. Mas se você atirar de 10 a 25, pode ir. Vai sair. Porque tem muita energia acumulada. É aquela energia que bate e continua empurrando igual um trem descarrilhado. E vai embora. E as setas ou as flechas, elas são perfuro cortantes. Ou seja, elas não estão girando igual... Estou falando desse equipamento. Elas não estão girando igual um chumbo, igual um arco. A flecha, quando você tira com um arco, ela gira. Isso aqui não gira não. O jeito que ela bater vai funcionar que nem uma lança. Pupu. Entendeu? Isso aqui é bate-búfalo. Tem coisa mais difícil de abater do que búfalo. Isso aqui é abate, cara. Desse tamanzinho aqui. Então, se você não acredita, pesquise. Porque outra coisa que eu gostaria de falar a respeito das mídias sociais, tá? Pessoal, vocês ficam fazendo perguntas pra gente no Facebook, no Instagram, no TikTok, Pinterest. Vocês fazem perguntas lá, a gente não pode ficar respondendo, cara. Eles bloqueiam. Eles bloqueiam a nossa conta. Nós temos conta em todas as redes sociais. E o pessoal pergunta, quanto é? Onde eu acho? Não sei o quê. Entra no WhatsApp. Por quê? Eles bloqueiam a nossa conta. Nós vivemos num país de merda. Um país de merda, tá? Então, ou seja, um país, os caras que só... Eles acham que o boi, acham que o boi, que é aquela carne que ele come lá, o cara vem lá, fica rezando pro boi. Ó, vou rezar aqui. E mata o boi pra você... Abate o boi pra você comer. Então ele vem sagrado. Ó, essa carne é sagrada. Não, meu filho. Boi, você sabe como é que é abatido o boi? Boi é uma pistola igual a essa daqui, é uma pistola igual a essa aqui, pneumática, que não chega nem a 40 joules, encosta na cabeça do boi, puxou, puf, matou. Vai lá dentro. Ou você acha que os caras ficam rezando lá? Aí o cara come lá a picanha, come lá a costela. Não, que legal. Meu amigo, meu amigo, deixa eu comer capim, pra não falar outra coisa. Deixa eu ser comedor de capim. Nós somos atiradores. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu aprendi na vida. Cachorro cheira bunda de cachorro, tá? Então assim, eu sou atirador, eu sou pescador, eu gosto de atirar. Então se eu posso pescar atirando e é legalizado, eu vou pescar atirando. Tem negro que vem lá falar comigo lá, Ah, por que você não mata o peixe mórbido diferente? Ué? Quer dizer então que se eu pescar o peixe lá, com a vara de pescar e atirar pra fora, ele não vai sofrer igual? Pô, deixa de ser, deixa de ser mané, pô. Deixa de ser mané. Você sabe por que a pessoa pesca mais? Porque o peixe não grita. Vocês já bateram um porco na faca? Meu amigo, na hora que você enfia a faca, aquele bicho tremendo assim, começa a berrar. Se você não tiver sangue frio, você larga. Entendeu? Você larga, porque o bicho grita. Qualquer um deles, qualquer um, a não ser o carneiro. O carneiro, ele não berra. Aí, você tira o peixe da água. Tira o mandichorão pra você ver da água como é que o bicho chora. O bicho chora. Então assim, o cara pesca a cavara ali, ele joga o peixe ali, ele acha que o peixe não tá sofrendo, ele acha que o peixe tá de boa. Ele fica abrindo a boquinha lá, falando assim, Ai, que gostoso, eu saí da água. Moço, tudo que você... O ser humano, o ser humano, olha só, parece que eu tô virando aqui um político, né? O ser humano, desde que ele nasceu, desde que ele chegou no planeta Terra, ele já nasceu pra dominar a Terra. E ele só começou a dominar, crescer o cérebro, quando ele começou a comer proteína, quando ele começou a comer carne. Porque antes o cara não sabia nem andar em duas patas. Quando ele começou a comer carne, ele evoluiu, o cérebro cresceu. É só vocês verem e estudar isso aí, meu amigo. Sem carne, o ser humano não vive não. Entendeu? Agora, se eu gosto de atirar e eu, pum, quero acertar o peixe, isso é um problema meu, bicho. E a lei permite. A lei permite? Estou dentro da legalidade? Não estou pegando um peixe que é fora da... Não é proibido? Meu amigo, para de encher meu saco. Para de encher meu saco. Outra coisa, outra coisa. Vou falar pra vocês agora. Vocês sabem por que nós fizemos um rancho de pesca chamado CO2 Brasil? Se você está vendo esse vídeo, entra lá no nosso Instagram, entra lá no nosso Facebook. Nós fizemos um rancho de pesca, porque compramos um barco pra nós pescar, pra não depender de ninguém, pra não ter que ficar pedindo pro cara lá que você vai alugar um barco pra pescar. O cara fala assim, mas você vai atirar no peixe? Ai, meu Deus, você vai atirar no peixe? Não, você não gosta de atirar, não. Você vai encostar na cabeça de lá e... Pá, bicho. Então, nós fizemos isso. Inclusive, se você um dia quiser fazer isso, você pode vir pro nosso rancho, você pode ir lá pescar. Entendeu? Ô, Cleves, eu que estou com minha PCP, eu quero ir lá pescar. Venha. Venha pro nosso rancho. Entendeu? Venha pro nosso rancho, porque nós temos um barco, nós temos tudo, ninguém enche o seu saco. Que é um bando de hipócrita. Um bando de hipócrita. Entendeu? Ah, vou falar outra coisa. Eu falei de cachorro cheira a bunda de cachorro, né? Você nunca vai ver cachorro cheira a bunda de gado. Ou seja, eu gosto de atirar, eu gosto de pescar, tá? Principalmente agora atirando. E eu posso pescar na época de pesca com flecha. E quando eu quiser atirar aqui em casa com chumbim, que é muito mais barato também, eu posso atirar com chumbim. Eu vou ter um cano de chumbim, tá entendendo? Então eu só vou trabalhar com pessoas igual a mim. São pessoas que gostam de atirar, que gostam de pescar, gostam de curtir a vida. Não tem preconceito nenhum contra a carne. Não vai vir um vegano aqui em casa. Não vem, bicho. Na minha casa não vem vegano. Porque ele vai passar mal, ele vai vomitar tudo. Não vai nem comer. Ele vai ver eu comendo carne aqui, ele já vai vazio, porque eu gosto de carne mal passada, quase saindo. É que lá não é sangue, tá? Sangue, se tiver sangue na carne, ela não foi bem sangrada. Mas eu corto aquele sumo vermelhinho assim. Coisa mais gostosa do mundo. Ele vai embora, ele vai ver eu cortando a carne ali, ele vaza. Então é assim, a vida. A gente só se mistura com quem gosta do que a gente faz. Nós gostamos de carabina de PCP. Eu amo carabina de PCP. Totalmente legalizado. Se você for pego com uma carabina dessa daqui, que aqui, esse modelo especial, ele vai dar um de arbalete, pra não ter problema com a carabina. Lá, arbalete, tá o arbalete lá. Então essa que nós vamos lançar com o arbalete. Mas mesmo que seja como carabina, não tem nada que proíba. E se for levado pra delegacia, ou o policial for um policial decente, cara, um policial decente, ele vai te pedir a nota fiscal, ele vai pedir a nota fiscal, tá lá, carabina de ar comprimido, seis milímetros, tá dentro da legalidade. Ele não pode fazer nada. Ou ele vai liberar pra você na hora, ou vai levar pra delegacia, você vai lá e tira. Porque não tem embasamento jurídico pra segurar uma carabina dessa na pesca. Isso tá dentro da conformidade do Ministério de Pesca. Ou seja, tá dentro da normalidade. Tá dentro, você não tá fazendo nada proibido. O equipamento que você tá usando também não é proibido. Então não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Tá bom? Então é assim, amigo é amigo, fiada puta, fiada puta. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus, espero que tenham gostado desse vídeo. Tamo junto.